E aí E aí Segura, meu filho Tem preso também, ó Tem preso Segura, pai Segura esse safado aí, ó Cuida, rapaziada Interessante do dia, viu Fui ser da Miguelias aqui com o Edson Cuida, valeu, Adriane Cuida, rapaziada aí que participa dos grupos Que eu participo Interessante do Max hoje, galera O Edson aqui me ensinou um setorzinho aqui Deu certo, olha Olha o Jão ali, olha Cuida, galera Passei-me três, três vídeos Cuida, Adriane Valeu, galera Tem mais rota ali Tem mais rota ali, tem mais rota ali embaixo Oi? Tem mais aqui, tem mais rota ali embaixo Vamos embora, olha Bora, bora, bora Vou fazer vídeo E os galhos ali Só na hora Dia 21 De fevereiro de 2021 Valeu